Olha aí meus brothers, o início da Sul-Americana do Mata-Mata, eu esqueci de mostrar o artilheiro do Brasileirão, vou mostrar depois desse jogo, o da Sul-Americana é o Luciano né, jogo bom meus brothers, vamos pra cima hein, jogo bom demais hein, dá até nervosinho, dá até nervosinho, dá até... Clube da Fé, tu sabe já quem é, São Paulo, Tritomundo, tá ligado com o que é, Clube da Fé, tu sabe já quem é, São Paulo, Tritomundo, tá ligado com o que é... Quem fala é o Gil West Games com mais um vídeo de FIFA 22, modo carreira aqui no São Paulo meus brothers, se você é novo, não perde tempo meu irmão, se inscreve no canal e bora bater a meta de mil likes, rapaz, rapaz, hoje o negócio é o seguinte, vamos jogar nas oitavas de final da Sul-Americana Aida e vamos negociar, entendeu meu parceiro, vamos negociar hoje hein mano, coloque nos comentários e aí, quem você quer ver no São Paulo, ainda dá tempo, meus brothers, a gente vai dar uma olhada, o que a gente pode fazer aqui né cara, tem muitas coisas que a gente pode fazer aqui no São Paulo né, a gente vai jogar só essa partida em especial, a gente vai organizar o time porque a gente não pode dar o luxo de perder de novo um título internacional né, bom, você vê que chegou muitas ofertas né cara, muitas ofertas né, bom, o Vitinho, mano, de verdade, eu praticamente desisto aí de vender, mano, olha o tanto de proposta que ele negou, que sei lá, que ele não entrou em acordo, cara, o Jonas Toró ele não vai ser utilizado aqui pela gente tá pessoal, então mano, eu vou aceitar a oferta, Gabriel Sara já rejeitei, beleza, no caso, Luiz Araújo ele foi contratado, Brad, entendeu, ele foi aqui contratado, bem provavelmente já vai estrear neste jogo, deixa só antes de tudo mais cara, vou trazer até, vou até puxar aquele volante né cara, a gente tem um volante aí que o São Paulo buscou, mas antes disso a gente vai dar uma olhada no elenco, pra ver se a gente tem que renovar algum tipo de contrato, que é importante a gente saber isso, nossa, da hora esse fundo da Sul-Americana né, deixa eu só puxar o volante que o São Paulo contratou, ele acabou de contratar pessoal, o São Paulo acabou de contratar esse volante cara, ele é um ótimo volante, eu dei uma olhadinha, só que eu esqueci o nome dele velho, Andres Colorado, Andres Colorado, bom, por enquanto eu não preciso renovar, deixa eu ver se eu preciso renovar com alguém, Liseiro, os cara tá querendo devolver o Liseiro pro São Paulo, não irmão, pode ficar com você, Pop Cup Citrus, vamos lá Brody, deixa eu ver, Caleri, 3 anos, Lucia, é, tá todo mundo com o contrato em ordem né mano, todo mundo com o contrato em ordem, então vamos fazer o seguinte, vamos atrás desse Andres Colorado né, eu pedi pra, pra observar o, o Tiago Mendes, e vamos dar uma olhadinha, deixa eu ver, bom, Andres Colorado, Andres Colorado, peraí, põe lá mesmo, na transferência, vamos buscar, então, o São Paulo tá praticamente fechado com ele, tá pessoal, Andres Colorado, vamos lá, Andres, ó o brabo, nossa, 23 anos, novão mano, e ele tem um e 90 né mano, o Rogério pediu né, esse tipo de volante, a gente vai tentar trazê-lo, Deportivo, Cali da Colômbia, sabe sair jogando, ó lá, fôlego, impulsão, combate, aceleração e agilidade, mano, a gente tá fazendo esse time pra ganhar a Sul-Americana pessoal, é o foco principal do São Paulo, e ganhando a Sul-Americana, a gente já garantiria a vaga para Libertadores da temporada que vem né, então o que a gente vai fazer, a gente vai adicionar a lista de transferências, vamos fazer o seguinte, como a gente não tá com pressa, remove da lista, certo, deixa observando, observa ele, tá, 24 dias, pode ficar tranquilo, 24 dias ainda vai tá na janela né, a gente tá em julho, deixa eu só dar uma olhadinha, a gente tá em julho, bom, não vai mudar nada, tá entendendo, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela também, Brody, Universidade Católica e Artes, São Paulo e Deportivo, Laguaria, Laguaira, Araguaia é the strongest, Junior Barranqueira tem um Inter, Rentistas, Rosário, Vélez e Defensa, Universidade Libertária, não tá tão simples assim né, de passar de fase né cara, bom, a gente passou de fase aí do Bahia, vamos ver quem a gente vai pegar, a gente vai pegar o Flamengo, mano, putz grila cara, Flamengo não mano, nessa hora não mano, e vamos ver o Campeonato Brasileiro, pra gente já ir já armando né, ah, eu prometi de mostrar, o Luciano é artilheiro da Sul-Americana, eu prometi de mostrar também os artilheiros né, deixa eu só mostrar o Campeonato Brasileiro aqui pra vocês, a gente tem que respirar um pouco mano, porque se a gente sai jogando, jogando, jogando mano, começa a perder pontos ali ó, tem muito campeonato pela frente, a gente tá em quinta, numa boa posição, mas, é aquela coisa mano, ó o Galo, 37, é o Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil a gente ganhar cara, a gente vai ter que focar as forças em outras coisas, vamos também antes pessoal de eu mostrar os artilheiros pra você, pra vocês né, vamos dar uma olhada na expectativa, bom, a expectativa tá boa né cara, eles querem que a gente promova 4 jogadores da base, e usem 20 partidas né, isso aí a gente vai conseguir, contratem 3 jogadores da América do Sul, provavelmente com esse, com esse jogador a gente vai conseguir né, com esse volante que a gente pediu, muito baixa, não, sem problema, sucesso nacional, Paulistão, Brasileirão, Lute pelo título, Sérgio Continental, vencer a Copa, bom, pessoal, a nossa expectativa maior aqui brode, e o nosso singela obrigação, é brigar por essa Sul-Americana, é chegar nas finais, nas fases finais da Sul-Americana, porque a gente, estamos na quarta temporada e não conseguimos ganhar um título internacional né brode, não conseguimos mano, e a gente tá devendo mano, e mano, a gente vai buscar, vamos armar o time né pessoal, é sempre bom dar uma respirada, ver direitinho tudo que tá acontecendo, entendeu, bom, o capitão é o Caleri, Patrick não está nas melhores condições, vamos Patrick, por condições de jogo né, ele não tá jogando bem né pessoal, aqui a gente vai de Arbolenda e William, vamos fechar aqui, caindo pela ponta a gente vai colocar o Rigoni né, a gente não pode ficar inventando muita moda, vou colocar o Rigoni desse lado, quem ficou de fora, a gente tá vendendo muitos jogadores, tentando vender muitos jogadores né cara, e vamos colocar o Luiz Araújo como opção pra entrar no segundo tempo, pisa fofo né pai, pisa fofo, chegou agora, vamos dar uma segurada, entendeu pessoal, e que camisa que vocês gostariam que o Luiz Araújo usasse, também comente quem vocês querem ver aqui, não esquece pessoal, é importante, olha aí meus brothers, o início da Sul-Americana do Mata-Mata, eu esqueci de mostrar o artilheiro do Brasileirão, vou mostrar depois desse jogo né, o da Sul-Americana é o Luciano né, jogo bom meus brothers, vamos pra cima hein, jogo bom demais hein, dá até nervosismo, na tela eu vou falar pra vocês, dá nervosismo né, jogar porque é mata-mata né, começa o mata-mata, começa a dar nervosismo, vamos lá pessoal, mano, só a gente jogar o que a gente sabe, nós estamos na chave do universitário do liberta, vamos pra cima, bola rolando, bola boa, bolida, vem o William trabalhando, gira o jogo aqui no Rafinha, vamos Rafinha, cortou, mas cadê o time aqui velho, Gabriel Sara, gira lá, pode girar no Nicão, vamos Nicão, tô com a bola no Reinaldo, Reinaldo joga a bola no Gabriel Sara, vamos lá Gabriel Sara, vem levando, vem levando, tranquilidade, trabalhou aqui no Rigoni, o time vem trabalhando o jogo, Caleri, vai receber, bola no Lua, Lua de novo no Caleri, Caleri jogou no Gabriel Sara, vamos Gabriel Sara, jogou no dois, é agora irmão, cortou a bola pra dentro, jogo difícil, hein, jogou de novo, trabalhou no Caleri, Caleri jogou no Rigoni, faltou a tensão, devolve a bola de graça, não, mano, do céu, ai meu Deus, mano, que avenida, hein Rafinha, que avenida, cara, que avenida, não fala um negócio desse com nós não, Puta, não sei nem o nome do time direito, cara, Guaira, o goleiro com sério toque na bola, o goleiro corrida, coloquei pra correr, fui lá, vamos Luciano, Cortou uma bola pra dentro, trabalhou no Sara, Sara jogou no Caleri, vamos Caleri, vamos Caleri, jogou no dois, olha aí de novo, Sara, bate no gol, Caleri, foi escanteio, foi escanteio, a finalização foi de muito perto, Vilani, defesa de puro reflexo, não, não, faz jogada de saiada, vem Nicão, vem Nicão, vem receber, jogou Nicão, ah, Nicão, você tá de sacanagem, né, mano, você toma uma bola, caramba, nem essa jogadinha que eu sempre faço tá dando certo, recuperou, joga a bola no Rigoni, vamos, Rigoni, Rigoni, bola pra fora, mano, eu fiquei preocupado, hein, mano, concentração total, a gente não pode deixar escapar, mano, trabalha a bola no Arbolenda, vem trabalhando o William, joga a bola no Rafinha, o Rafinha jogou no dois no Rigoni, vamos, Rigoni, joga a bola aqui de novo no Luciano, Ronaldo, Luciano, Ronaldo, colocou velocidade, vamos, joga a bola, foi falta ali, o juiz não dá uma falta, velho, bola no Caleri, vamos, Caleri, jogou aqui no Gabriel Sara, Gabriel Sara girou na batida, vai ser o gol, perde o gol, era a chance do empate, Caio, olha onde essa bola passou, vai ser difícil de empatar o jogo, não é possível, claro que o treinador não tá contente, o time tá perdendo o jogo, e por muito pouco não empatou agora, e vem no Luciano mais uma, Gabriel Sara, joga de novo o Luciano, vamos, Luciano, jogou no dois, tocou, putz, não é possível, Mosqueira, tô com a bola, não, Rafinha, caramba, velho, calma, calma, vamos cobrir, cobre, tira Reinaldo, vamos, Gabriel Sara, ó, lá ainda com São Paulo, vamos, mano, pelo amor de Deus, girou, trabalhou, que isso, Rafinha vem trabalhando, Jesus Cristo, mano, vamos, Gabriel Sara, vamos lá, Gabriel Sara, cortou a bola pra dentro, girou, bom drible, jogou no Luciano Ronaldo, Luciano, vamos, Luciano, caramba, não é possível, não é possível, não é possível, vamos, Luciano, dobro na bola, Luciano jogou no Caleri, Caleri ficou de frente, vamos, Caleri, meu Deus, não, rapaz, eu tô desacreditado de a gente não conseguir encaixar nosso jogo com esse time, velho, não é possível o negócio desse, Caio, me parece bem claro que o jogo dele hoje tá bem, rapaz, rapaz, não é possível, cara, não, mano, pelo amor de Deus, tira da airboleira, pelo amor de Deus, Jesus Cristo, obrigado de Andrei, vamos reinado, jogar bola no Nicão, o Nicão tá devendo mais do que tudo, velho, tá devendo mais do que quem tá no Serasa, hein, tá aqui a merda, lascou, ó o cara sozinho, tira daí de Andrei de novo, meu Deus do céu, São Paulo, ó, não parece ninguém, mano, vamos, jogou o Luciano, Luciano, não é possível, que o time tirou hoje pra jogar mal, velho, numa eliminatória, cara, vamos, vamos, Nicão, vem trabalhando, o jogo não para, meus brothers, vamos, Luciano, Luciano, falta, vem, Luciano, puxou, vamos, Luciano, puxou a marcação, vamos, Luciano, é possível, não é possível, de verdade, cruza na área, velho, esse escanteio, Luan, cruza na área, vamos, Caleri, de cabeça, sordou, vamos, boleda, domina a bola, não está impedido não, vamos, Luan, cruza uma bola de novo, vamos, Caleri, de cabeça, vamos, 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 Toca no Galeri, que é gol, vamos, 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 Caleri de cabeça, ó Não tem jeito, irmão, não tem jeito, mano Calma, vamos com calma, vamos com calma Vamos, Nicão, vamos virar esse jogo, por favor, Nicão Vamos, Nicão, vamos, Nicão, cruzou a bola Vamos, Caleri Sobrou a bola, Luciano Não é possível um negócio desse, cara Caracas, mano E ele conseguiu fazer a defesa E bola do Luan aqui de novo, vamos buscar a boleda de cabeça Sobrou a bola, o Nicaleri de cabeça de novo, sobrou a bola, Rigoni Vamos, Rigoni Vai achando que é fácil, mano Vai achando que é fácil, que é sul-americana Vamos lá de novo, Rigoni Rigoni cruzou a bola, Nicão de cabeça Vamos mexer aqui, pessoal Deixa eu me ver Deixa eu pensar Vamos colocar o Luiz Araújo Vamos estrear ele O Nicão não tá jogando nada E o Luiz Araújo aí, né Entre aspas, ele tá de volta, né Entre aspas Vamos lá É, realmente ele tá de volta Vamos, Nicão Joga a bola de novo Caleri, Caleri Jogou a bola no Luciano Vamos, Luciano Vamos, Luciano Vamos, Luciano Ronaldo Cortou a bola pra dentro Vamos, Luciano Recupera a bola Os caras ligeiros, filho Os caras ligeiros que tinha aqui É chatinho, velho Vamos, Rafinha Segundo tempo os caras não jogaram nada, né Mas não quer dizer nada, brod Mosqueira Vamos, Ilha Vamos, Ilha Vamos, Ilha Vamos, Ilha Recuperou, moleque Recuperou essa bola Jogou no Luciano Vamos, Luciano A bola não sai, mano A bola não sai Vamos, Caleri Vamos, Caleri Vamos, Caleri Vamos, Caleri Jogou no Luciano Luciano no 1-2 Vamos, Luciano Jogou de novo Interceptado Era bom o lance Tipo a defesa Ah, mano Esse negócio de mão, rapaz Eu falo pra vocês É o bagulho mais relativo Que tem no FIFA Tudo é mão, mano Tudo ele marca a mão, velho Tudo ele marca a mão, mano Falando, mano O Micão também tá jogando nada Nada, 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 velho Vamos de novo na batida Não, não é que essa bola passou, né Vai, põe o Alisson aí também, velho Vamos dar o último gás Mas ele deu sorte Nossa, Luiz Araújo, né, mano O Reinaldo Jogou de novo Luiz Araújo Tocou a bola Vem trabalhando Vem trabalhando Jogou no Caleri E vem Caleri Cortou a bola Olô Esse cara vai vir por trás É o de milho, mano O carrinho por trás é de vermelho, mano O que que é isso? O que que é isso? Não, não Pelo amor de Deus, mano Não, de verdade Pelo amor de Deus, mano O que que é isso, cara? Vão ter que se desobrar em campo Pra segurar esse empate Não, olha Quanta necessidade de dar um carrinho desse aí, velho O que que é isso? É um absurdo, velho De verdade É um absurdo, mano Últimos lance Jogou no Luiz Araújo Vamos Luiz Araújo Vamos Luiz Araújo Bateu Em cima Esse timeco do caramba aí Não vai aguentar nós na volta, não, filho Esse timeco do caramba aí Quero ver aguentar nós na volta, filho Quero ver aguentar nós na volta Esse timeco ali Ó, beleza Um a um, mano Tranquilo, não vai buscar, mano Tem jogo, ó Não vai buscar isso aí Pode ficar tranquilo, mano Pode ficar tranquilo Que isso, cara Só bateu Nem encostou na bola, mano Tô satisfeito com o time, pessoal Não tô muito satisfeito com o resultado Mas tô satisfeito com o time O time jogou bem, cara O time jogou bem Buscando empate Não dá pra desmerecer o gol Não vai buscar, cara Pode ter certeza que não vai buscar Mas ele teve chance pra marcar ainda mais Estamos vendo ainda, né Estreia do Luiz Araújo Demorou a bola pra sair também Foi uma falha do Rafinha ali Mas fica tranquilo Vamos ver o que o Rogério tem a dizer Fica tranquilo Ó, fica tranquilo, mano De verdade mesmo Fica tranquilo Vamos lá pra entrevista do mito Tem que ficar esperto Lógico, tem que respeitar o adversário Tem que ficar esperto Mas Pode ter certeza Pode ter certeza Eu tô tranquilo, mano De verdade mesmo Vocês não conseguiram vencer hoje em casa Agora vocês são a zebra No jogo de fora Pergunta do repórter, tá? Você é um fanfarrão De perguntar isso, né, mano? Eu não vou Obrigado Eu não vou cair em cima do repórter Quem está falando isso são vocês Nem eu, nem meu time Vamos entrar nessa discussão Tá de sacanagem Ó, mano No intervalo Você acredita que conseguiria um ponto? Puta, mano Esses repórter Eu vou te falar, viu, mano Na verdade Esperava uma vitória, né? Não gostei de tiros Não, mas é óbvio isso Não vamos reclamar desse ponto Mas queríamos todos os três Eu queria os três Então vai se lascar a elenco Vai se lascar a elenco Sentimento Você recolocou o Alisson Na posição de origem dele Mas as atuações dele Não melhoraram Ele pode jogar melhor, cara Não Quando você para de evoluir Acabou pra você como jogador No momento não estou descontente Com o nível do Alisson Oscilação é normal Meu Deus, mano Esses repórteres É ruim até aqui, velho Só faço pergunta maldosa, né, cara? Pergunta maldosa, cara Deixa eu ver Ah, eu fiquei de mostrar Os... Os... Artilheiras E vocês já sabem quem é E o Hulk tá na bota, hein? Bom, meus padres O vídeo de hoje foi esse Eu espero de coração Que vocês tenham gostado, mano Coloquem nos comentários Quem você quer ver aqui no Tricolor, mano Tamo juntos e misturados Falou, meu truta Clube da fé Tu sabe já quem é Tchau, tchau